Porque hoje é uma noite muito especial, a gente vai relembrar as tretas, os choros, os amores, preparem os seus corações. Mas gente, tô achando esquisito, porque tá faltando gente aqui nesse programa, hein? Tá vazia, galera. Tá faltando. Vamos receber nossos finalistas, Arthur, PA e DG! Bem-vindo! Bem-vindo! Isso aqui, isso aqui, parabéns campeão, parabéns, parabéns terceiro. Podem ir direto para o pódio, lógico, imagina. Pô, arrebentou no calçado, hein, Arthur. Caraca, tava lá na casa ou não já... Não, não deixei. Pudia entrar, alfândega... Não podia pelo tamanho. Mas ontem tava uma zona lá, hein, que eu entrei, boa gente. Mas esse não é maior que o teu chinelo, não, aquele lá que tava lá. Ó, aquele chinelinho. Olha, a gente vai começar revendo a trajetória desses três campeões. Pinta de homem bonito. O além de ganhar é uma história que você constrói aqui. Douglas Silva é o primeiro líder do BBB 22. DG venceu a prova bate-volta. E ganhei 10 golpes! Sou filho da Dona Clarinda, tenho cinco filhos, sou querida da Kelsa, tá vendo na zona norte do Rio de Janeiro. Você é um cara honesto, verdadeiro e coração, mano. Não tem jeito, eu sou assim, amo minha rapaziada. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Brasil, por ter deixado eu viver isso. Falta muito pouco pra gente viver o que a gente quer viver. Eu tô aqui pra abrir portas na minha vida e dar o melhor pra minha família, pra esse meninão. Eu acredito que ele seja o mais galão da edição. Quando eu tô em competição, eu fico completamente diferente, eu fico maior, fico mais forte. Parabéns, PA! Hoje eu me sinto inspirado, sou um homem de sorte. Eu gosto da energia dele. Tô ficando mais forte. Vivi muito intensamente cada coisa aqui. Finalista do BBB 22, esquece. Vai tacar na bio? Se eu for campeão, eu vou tacar certezinho. Existia um movimento muito grande antes de eu entrar. Do tipo, vamos tirar ele na primeira semana. Assim, pro meu lado humano, foi muito ruim. Eu passei muitas coisas ruins aqui que me fizeram mal. Mas pro meu lado, jogador, foi muito bom. Eu acho que a Jade me deu uma importância maior. Ela me envia como um rival. Tadeu, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, Tadeu? Ainda não caiu a minha ficha. É muito difícil de acreditar que isso tá acontecendo. Graças a Deus. Graças aos meus fãs, meus pontos de luz. Eu tô realizado, mano. Uma salva de palmas para esses três finalistas que fizeram a história. Pontos de luz, não. Pontos de pães. Pontos de pães. É, pontos de pães. Pãozinhos de... Pontinhos de pães. Tá. Vamos deixar aí. Pontos de farelos. Vem, cara. Você já atualizou o seu status da bio lá para campeão do BBB 22? É uma boa pergunta. Eu também não sei te dizer. Quer dizer, eu tô sem celular, cara. Maíra, atualizou. A Maíra me ia dar esse molho. Mas eu acho que atualizou. Atualizou fotos já. Maíra já tá fazendo tudo. Super por dentro, né? Depois de três meses. Três meses não. Depois de cem dias já tá tudo certo. Dez dias. E aí, P.A. Depois de ir para o paredão voltar, dá uma insegurança. Mas você pensou alguma vez que você ia para a final? Cara, não. Não imaginei. Não mesmo. Foi um jogo que eu fui me entregando aos poucos, né? Fui me envolvendo aos poucos. Fui respeitando os meus limites, assim. E o sonho foi ficando mais perto. Cada vez que eu ia para o paredão e voltava, foi ficando mais perto. E acabou que deu certo. Deu tudo certo. E você, DG? Eu o quê? Ficou nervoso. Foi para o paredão. Ela tá de pegadinho. Tadinha, gente. Não dorme o menino. Tá perdido. Foi para o paredão várias vezes. Dá uma insegurança. Mas você acreditou que ia para a final desde sempre? Não. Não acreditava que eu ia para a final. Até porque desde o primeiro paredão. Cada paredão era uma resposta para a gente. Lá dentro da casa. E... Batia um medo. Mas toda vez que eu voltava, eu via que, opa, tá ficando perto, tá chegando. Quando eu cheguei no Top 10, que era uma coisa que a gente sempre comentava dentro da casa. Tinha umas pessoas ali que eu queria que estivesse dentro do Top 10. Eu falei, cara, eu tô no Top 10. Que bom. Que momento marcante. Que era o que todo mundo comentava. Quando eu vi que eu fui ficando, rolaram outros paredões. Eu falei, ih, mano... Tá dando certo. Tá dando certo. Eu cheguei achando que eu iria sair na primeira semana. Mas por que tá tão legal? Cadê? De onde você tira isso? Eu não sabia que o Brasil ia me achar legal. Esse lado seu a gente não viu. É, então. Eu não sabia se o Brasil ia me achar legal. Não sei. E na primeira semana eu já consegui a liderança. A gente jogou junto. A gente conseguiu a imunidade. Eu falei, cara, tô duflamente aqui, protegido aqui. Então na primeira semana eu não saio. Então, aí veio o primeiro paredão, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Fui ficando. E a casa tava boa. Tudo de graça. Festa boa. Não paga a conta. Não paga a conta. Olha, eu quero pedir pra vocês sentarem aqui agora. Arthur, pode ficar no pódio que a gente vai falar um pouco mais sobre você. A gente vai pro meio do palco, na verdade. Vamos aqui pro meio do palco. Vem pra cá. E olha, vem, Arthur, vem aqui. Vem que sai do pódio um pouquinho. Fica aqui no nosso meio. Porque durante todo o programa, o Arthur bateu na tecla de que jogava sozinho. E com isso, se tornou o jogador solitário mais cheio de aliados da história do BNB. Que loucura, velho. Bora ver. Bora ver. Eu não tenho aliado. Então esse anjo vai pro Arthur. Eu me sinto jogando sozinho aqui dentro. E eu vejo a Bruna, uma pessoa que tá numa rede de proteção muito grande. E pra movimentar também o jogo. Então essa é a minha justificativa. Que é o que eu falo ali. Pra mim, jogar em equipe é jogar em equipe. Não é jogar quando é conveniente. Ou você joga junto e você joga sozinho. Tu não vai no Lucas. Não, no Lucas? Ah, se for pra te salvar, eu vou. Vou votar no Lucas pra tentar proteger o DG e os clubes. Pra que não vá mais um de nós ao paredão. Que acaba sendo mais favorável pra ele construir essa narrativa. Onde ele esteja isolado aqui dentro. Na minha cabeça é tipo assim, eu tô sozinho. O lugar que você bota é como assim. Ah, então, demorou. Que não tem que eu tô sozinho. Que eu tô sozinho. Não, você não tá sozinho, bro. Você não tá sozinho. Não, eu não ensino que eu tô sozinho. Tipo assim, eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Vem turrar! Vem turrar! Vem turrar! É como se ele sempre estivesse ameaçado. E aí, cara? Você ainda acha que jogou sozinho? Ou você acha que você teve parceiros? Não, eu acho que eu joguei bastante tempo sozinho. E eu acho que a questão não era muito sobre a fala. Se eu estava sozinho ou não. Era em algumas atitudes que me faziam me sentir sozinho. Jogando sozinho e me sentir sozinho mesmo. Você demorou um pouco pra convencer a galera sobre o jogo. E teve uma hora que eles começaram a acreditar em você. Porque as coisas que você falava estavam dando certo. Você acha que foi aí que você pegou a galera pra se juntar a você? Eu não sei se eu consegui convencer, não. Porque muitas vezes eu falava muitas coisas que a galera não comprava muita ideia. E o P.A. falava muito sobre isso também. Ele falava, ah, mas a gente não compra. Tem até o VT dele falando disso. Ele falando, ah, aí ele fala, mas a gente não compra muita ideia do que ele fala. Muitas vezes acontecia isso. Eu acho que chegou um determinado momento do jogo. Depois de vários paredões que a gente estava indo. Eu acho que as pessoas começaram a querer jogar mais. E se abriram mais pra essa possibilidade. O próprio DG foi um que começou não conseguindo jogar muito. Não sabia muito como jogar. E aos poucos ele foi se abrindo pra essa possibilidade. Inclusive ele botou o dele várias vezes na reta. Ele não votava pra se salvar. E a gente inclusive já discutiu algumas vezes sobre isso. Chegou a discutir algumas vezes sobre isso. E ao longo do tempo ele foi quebrando essa barreira que ele tinha. Mas eu via que ele sofria. Era difícil pra ele. Porque pesava muito a relação, o coração. O coração, o gostar da pessoa. Independente do time, né? Exatamente. Muita gente se gostava independente do time, do parque. Isso não quer dizer que é certo ou errado. É uma estratégia, é um jogo. Mas você colocava assim, em foco, muitas vezes, que você estava jogando sozinho pra tentar convencê-los de te ajudar? Você tinha isso em mente em algum momento? Não, na verdade, era a maneira como eu me sentia mesmo. E como eles estavam próximos de mim, eu me desabafava com ele, porque eu queria que eles jogassem comigo. Eu queria ter mais pessoas, entendeu? Mas naquele momento eu não tinha. Então eu tentava buscar de alguma forma. O próprio Tiago, que é a pessoa que eu mais me relacionava ali, era uma pessoa muito importante pra mim como pessoa. E eu não conseguia jogar com ele, porque os nossos pensamentos não batiam. Porque ninguém conseguia, né? Close no Tiago. Ah, menino, tá tudo bem. Faz uma reação, Tiago. Tá tudo bem. É sobre isso.